Na manhã desta segunda-feira, estivemos conversando com o prefeito interino de Patos, Ivan Zlacerda, que falou vários assuntos relacionados à sua administração. Vamos conferir. A exoderação dos contratados e dos comissionados é um ato para que nós possamos ter o controle da folha. Nós temos uma folha hoje que foge, que violenta a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal foi criada exatamente para que o gestor tenha moderação com as contratações. A lei de responsabilidade fiscal impõe limite, mas o limite já tem um limite prudencial, onde a lei te mostra, te dá um cartão, não um cartão vermelho, te dá um cartão amarelo. E a ultrapassagem desse limite, dos 54%, com mais seis do Legislativo, é o cartão vermelho. Aí, sim, já tem sanção. O município já passa a ser penalizado com a perda de repasses do governo federal. Nós estamos pensando, num segundo tempo, fazer uma reforma administrativa. Inicialmente, nós estamos com uma contenção de despesas para trazer a folha para os limites de razoabilidade. E depois, iremos fazer um estudo mais técnico para o enxugamento dessa máquina. Podemos fazer a fusão de secretaria, extinção de cargos. Tudo isso é feito por lei, porque o cargo é criado por força de lei. E por força de lei também, só pode ser extinto por força de lei. Então, iremos fazer um projeto e mandar para a avaliação do Poder Legislativo. Mas isso será num segundo tempo, com um estudo mais técnico. A princípio, será efetuado o não preenchimento de todos os cargos, porque o município não suporta uma folha com essa dimensão, com esse peso. Não é possível administrar o município de Patos com a folha de pagamento e com a responsabilidade que temos com o nosso Instituto de Previdência e o regime geral, o INSS. Então, nós temos dois fardos pesados que o município não suporta. A folha e os institutos. Como os institutos, nós não podemos nos livrar dele, nós temos que nos livrar da folha. Nós não podemos mexer no Instituto, nós não podemos deixar de honrar os compromissos com o Instituto, por impositivo legal. Mas nós podemos nos livrar de uma folha pesada e deixar uma folha nos limites da razoabilidade, nos limites da legalidade. Mas mais do que legalidade, da conveniência do momento para o município. Eu não estou com muita pressa de gastar, estou até com muita preguiça de gastar. Então, nós vamos fazer um estudo técnico, um estudo bem aprofundado, e iremos preencher paulatinamente com foco nos serviços essenciais de saúde e de educação. Por exemplo, eu tenho que nomear, nós não temos como efetivo, num de médicos suficientes para a demanda da saúde. Então, nós precisamos contratar enfermeira, contratar médicos, fisioterapeutas, e toda a linha da saúde. Então, nós precisamos ter prioridade nos serviços essenciais. Então, vamos começar pelos serviços essenciais, mas com grande redução. Aliás, com muita redução. Dr. Ivanes, a questão aqui da Câmara Municipal. O senhor foi vereador. Como é a relação hoje do prefeito Terino Ivanes com os vereadores? Já que outros gestores teve problemas, né? Como será o seu relacionamento hoje? Olha, o nosso relacionamento é o mais harmonioso possível. Um relacionamento harmonioso, mas pautado, montado na ética, na moralidade, na transparência, na publicidade e, principalmente, na moralidade pública. Eu sou oriundo do Poder Legislativo, sou vereador há 20 anos, 5 mandatos consecutivos, e entendo que o Poder Legislativo, a distância do Poder Legislativo, do Poder Executivo, será apenas da física. A Prefeitura encontra-se aqui no centro da cidade e o Poder Legislativo no Belo Horizonte. Mas essa diferença será apenas nesse sentido, mantendo a harmonia e a independência. Assim como está previsto da forma legal na Constituição. A questão aqui dos cargos comissionados. Como o senhor vê a questão dos aliados? Já que o senhor é hoje aliado do deputado estadual Nabô Vandesley, e também tem uma participação muito forte com os vereadores. Como será distribuído ou não terá essa distribuição de cargos para os seus aliados? Não, não terá distribuição exclusiva de cargos para aliados. Os cargos serão preenchidos, utilizando-se o critério da eficiência. Mas se um quadro escolhido por eficiência for ligado a um agente político, essa ligação não nos interessa. Lógico que o cargo é um cargo político. Eu tive uma eleição por agentes políticos. Mas não haverá essa relação promíscua entre poder executivo e poder legislativo. O preenchimento dos cargos será obedecido o critério técnico. E eu não me preocupo com nomes, eu me preocupo com resultados. Entendeu? Um quadro bom, um quadro técnico, que não apresentar resultado, eu não bato a pestana para afastá-lo e substituí-lo. Nós buscamos a eficiência. Não me preocupo com nomes. O nome é o que menos interessa e a quem ele é ligado politicamente. Agora eu quero resultados, eu quero metas a ser alcançadas. E essas metas serão monitoradas permanentemente. Sobre a questão do ex-prefeito interente de sala de junho, ele poderá ir e assumir uma secretaria no seu governo? Sem dúvida, ele é um quadro, foi prefeito, fez uma boa gestão, a gestão dele foi coberta de mérito, foi uma gestão meritosa. E ele é um quadro, mas eu estou avaliando ainda essa questão. Ele poderá ter condições de assumir qualquer secretaria, está certo? Mas eu estou avaliando e com certeza seria um ganho para partes isso acontecendo. Sobre a questão do seu alinhamento e seu posicionamento com o governo do Estado, qual a participação do governo na administração de Vandes? Olha, será uma administração da nossa parte, iremos buscar, que cabe a nós buscar essas parcerias. O governador João Azevedo foi muito bem votado em partes, foi muito bem acolhido pela população, e eu tenho certeza que ele não nos negará apoio nesse momento difícil que partes vive. Vamos através dos deputados, o deputado Nabor Vanderlei, o deputado Érico, o deputado Hugo Mota, e todos os agentes políticos vão buscar no governo parcerias para que possamos administrar. Nenhum governo vive sem parcerias. Até mesmo o governo do Estado, o governador João Azevedo, vai à Brasília buscar parcerias com o governo federal. Então, essa é a mesma relação. Vamos ao governo mostrar a situação de patos, e tenho certeza, absoluta certeza, que o governador saberá reconhecer o valor que Patos confiou no momento da eleição.